E aí mano, suave e tranquilo aí, como é que foi o dia de vocês aí, foi tranquilo aí mano, eu, tudo foi suavezão, suavezão mesmo, de boa, até que foi legal o dia, é, uma capa de pistolinho aí, eu vou matar ele, bufo, 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 tomei uma lápia de álcool em peito nenhum, aviando a minha área e só peitando. eu disse que ia fazer vídeo todo dia só que olhei olha aí os travamentos que tá dando no celular impossível tá fazendo não tá rodando suave mesmo até se não tivesse gravando aí tava rodando suave 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 mesmo eu tava jogando com os amigos squad e tudo só que gravando não sei o que dá vei que começa a travar tudo não sei o que é que eu faço eu já tive o google play service essas coisas dá para jogar suave só que quando vou gravar se eu tirar ali os travamentos aí travando tudo por tudo mesmo sei que não morri agora agora que eu vou mesmo a tela ficou parada eu não curtei tá legal eu deixei aí tá rolando o vídeo não botei mais dizendo que travou nem nada é muito tempo que eu quero trocar de celular só eu tô meio desanimadão e travando travando tudo mesmo tava difícil de gravar o vídeo pra vocês mas não morri gravar o dia tá ligado é vamos dizer agora eu rezo até todos os dias e de adeus um celular bom você que joga no celular né esse capa ficou parado só um burro eu sei que esse gel aí foi desnecessário só que vou ficar enfeitado aí um capa um doido milho 132 um passeio aqui pra pedra deu a cara do meu peitão por uma inspiração que eu tenho assim cara não sei não sei nem eu tenho 180 inscritos eu tô até me inspirando esses cara demais que tem dois mil e 100 mil inscritos é uma inspiração que eu tenho mesmo eu assisto vários caras domingo vidrião aí trem bala só que eu me experimento no trajagão no trajagão no trajagão no vídeo baixo aí no jogo 2 prime eu nunca vi ninguém assim aqui crescendo assim tá crescendo no jogo 2 só vejo um que é o mais o zero tá galera ele assim tá com massa não sei se tá com uns 12 mil inscritos é uma vez que eu vi tá com 12 mil inscritos eu sei que já cê já tá um doido aí para assistir o vídeo e invadir no x1 dos cria aí tem a calma tem a calma deixou o likezão aí e compartilha para geral sim mano meus amigos tá só me perguntando onde é que eu meia essas clipadas assim no x1 dos cria o canal do cara é o Wesley e Oliveira eu peguei as clipada aí entrei na live dele o cara é um humildo mesmo o cara que eu achei que faz x1 dos cria assim humildo mesmo que quiser ir lá acompanhar ele acompanha que ele faz x1 dos cria todo dia é o vídeo eu acho né pelo menos eu acho né que ele faz live todo dia mas deve fazer vinho o cara é um humildo zão vejo segue ele lá e acompanha ele todo dia eu sei que eu tô enrolando muito mas sem enrolação bora pro vídeo deixa o likezão aí vamos pro x1 o cara é um cara humildo vem acompanhando a série humildo vem acompanhando a série humildo e aí tá ligado não tá ligado daqueles pique mesmo sem enrolação bora pro vídeo que já tá pegado aí já o caramba humilde vem acompanhando a série humildo e aí e aí e aí o menino é bom mano ó o menino é bom troca ó o joão do menino cheio ave maria aí nem é analógico do menino gb diz que é bando geral que tá usando analógico aí viu e aí então bora ensina aí pra terceira clipada cheguei a ser o mi pom youtube ampli a ver a ver a ver assim mano bora jogar uma sala aí com a noites vai ter mais sala vai sim mano vou tapar tudo isso e não dá outra sala aí pra vocês fechou o troco pode ficar com a noites dia que vou tá tá querendo outra sala aí pra vocês posso meio que vou criar aí mano um é a a ó só cinco mil dias pra chegar no tio da xandora aqui né droga só cinco mil dias pra estar chegando a 240 eu já tentando perguntando p Só não gravou o senhor é bom legal se tivesse gravado aí oipo joga esse x1 mas foi tanta luta vei eu tive que relogar no meio da parte que tava travando demais imagina se eu gravar é louco é esse foi o vídeo aí foi curtir assim porque eu tive um pouco pouco equipado estava travando muito mas eu não sou muito bom ele narrava o vídeo assim mas deixa o like aí mano me incentiva muito aí tá ligado tamo junto valeu tamo juntando